Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje, dia 12 de dezembro de 2023, o Mundo Fitness foi abalado com uma notícia terrível. De fato, uma notícia muito triste. O influenciador Renato Cariani, o maior influenciador fitness do país, foi alvo de operação da PF, que mira o tráfico de drogas e desvio de produto químico para a produção de crack. Muito triste. Vamos comentar esse caso agora. Antes de começarmos, eu quero lembrar que sou patrocinado pela Sportsbet, a.k.a. I.O., o patrocinador oficial do meu time do coração, o São Paulo, uma empresa séria e transparente. Não é qualquer um que conseguiria patrocinar o Tricolor. Aqui você pode fazer a sua fezinha por meio do Pix e apostar em inúmeros esportes, futebol, basquete, beisebol, futebol americano e até mesmo cricket. Damn it. That's impressive. Lembre-se de jogar com responsabilidade. E se quiser conferir as melhores ofertas, você pode acessar o Instagram da Sportsbet, a.k.a. I.O. E aqui tem tudo o que você precisa para fazer a sua fezinha como você preferir. Cola comigo. Let's bet! Antes de tudo, é importante que tentemos compreender o que está acontecendo. Hoje, 6h54 da manhã, BOOM! Look at us! Só se falava disso. Quem deu a notícia em primeira mão foi a Globo. Vamos ver o que realmente está acontecendo e o quão pesado é o caso do Cariani. A partir de agora, primeiro, gente, tem aqui, junto aos dados do processo que o Bruno obteve, de novo, o Bruno Tavares da Globo aqui em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de produto químico desviado por esse grupo, segundo a Polícia Federal e o GAECO, era suficiente para produzir 15 toneladas de crack. Meu Deus! 15 toneladas de crack. As investigações, de novo, segundo a apuração do Bruno Tavares, mostram um esquema bastante intrincado. Essa que você está vendo aí é a fábrica desse influencer, o Renato, que é, pronto, está aí ele na sua tela. Essa fábrica, gente, teria sido usada para simular compras de empresas idôneas, como a AstraZeneca, de, desses compostos químicos, que deveriam ser usados para medicação, mas que ele estava repassando para o tráfico. E aí, de novo, detalhe obtido pelo Bruno Tavares, como a PF chega nisso? Em 2019, a AstraZeneca, sim, a AstraZeneca, que fabricou a nossa vacina, por exemplo, para a Covid-19, liga na Polícia Federal e fala, olha só, estão usando o meu nome para esquentar venda de ativos que eu não estou vendendo. Aí a PF fala, como assim? É, não, tem um cidadão chamado Augusto que está usando o meu nome para fingir que está vendendo coisas via AstraZeneca. E era falso. Esse Augusto é parça do Renato, esse influencer que você estava vendo aí. Eles triangulavam, eles criaram um esquema de emissão de nota falsa para justificar, por exemplo, as quantidades imensas de 300 litros, por exemplo, de éter etílico e de acetona. Coisas que são usadas para refino de cocaína e de crack. Esse grupo envolveu esposas na lavagem e no repasse de dinheiro e também usou laranjas. Uma informação que está aqui no processo, Eric, meu caro, é a de que, por exemplo, pessoas que recebem o auxílio emergencial e que não têm renda nem sequer para declarar imposto, foram destinatários de centenas de milhares de reais nessa triangulação. O processo também deixa claro que há indícios claros, há indícios de envolvimento entre o grupo do Renato, desse influencer e do tráfico de drogas. Meu Deus. Aqui, segundo a apuração do Bruno Tavares, o Ministério Público se refere ao próprio influencer e aos sócios, os parceiros dele como verdadeiros, abro aspas, verdadeiros empresários do crime. Olha o que dizem os investigadores. Não havia até pouco tempo grande preocupação com a identificação e responsabilização penal daqueles que financiavam ou desviavam esses insumos. Esses verdadeiros empresários do tráfico, certo da impunidade, continuavam a agir, estimulados pelo lucrativo mercado ilícito, uma vez que os insumos então desviados assumem valores muito superiores àqueles normalmente quando praticados em conformidade pela legislação. Caso pesado, um caso extremamente pesado, vamos discutir ele agora. A situação está pegando fogo e por pouco Renato Cariani não foi preso. A Polícia Federal pediu a prisão, o Ministério Público aceitou, mas a Justiça negou. Vamos compreender melhor a situação da prisão. Agora, aqui no Metrópolis a gente tem, foi postado agorinha, a Polícia Federal pediu a prisão do influenciador Fetes, de 47 anos, por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas, mas o pedido foi negado pela Justiça. Segundo o delegado Vitor, foram feitos quatro pedidos de prisão, entre eles o de Cariani e todos foram rejeitados. O influenciador foi alvo de busca e apreensão em sua mansão na manhã desta terça-feira, dia 12 do 12, no âmbito da Operação Heisenberg, em referência ao seriado Breaking Bad, onde Water White, um professor de química, produzia math, a.k.a. metanfetamina. Será uma grande coincidência? Será Renato Cariani uma espécie de rei do crime? Podemos afirmar isso? Não. Ainda é muito cedo. Mas uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza do mundo. Sem indícios, não haveria uma operação de busca e apreensão na casa dele. Os indícios são muito fortes. E eu espero de coração que tudo seja um engano. Eu já conversei algumas vezes com o Renato. Ele me pareceu um bom homem. Ele elogiou meus vídeos e eu elogiei os vídeos dele. Eu espero de coração que isso seja um engano. Ele é um grande criador de conteúdo. É um cara rico. Não precisaria disso. Será a ganância que pega tudo, os nós de jeito? Eu não sei. Mas vamos falar sobre isso. E aqui tem esse vídeo rapidinho que foi postado pelo Metrópolis. Vamos lá. Os pedidos de prisão dos quatro investigados e, em específico, do Renato Cariani. Os pedidos de prisão tiveram o fundamento da reiteração delitiva. Justamente inscribido de seis anos, com 60 eventos confirmados e notas fraudulentas. De forma fraudulenta foram emitidas 60 notas. Foram 60 notas fraudulentas que movimentaram quase um bilhão de reais em drogas, crack, cocaína. Eu espero de coração que as pessoas responsáveis por isso paguem o preço. Mas eu espero que o Renato não esteja envolvido nisso. Seria muito ruim para a imagem do mundo fitness. Além do suco. Drogas. Vamos lá. E ele também está viralizando no Twitter. Aqui a gente vê. Vamos ver. Eu não sei mexer muito no Twitter. Aqui a gente vê nos trending topics. Primeiro trending topic. Percy Jackson, né? Segundo, Water White. Em referência ao Cariani. Breaking Bad. Tem até Serjão. O que estão falando do Serjão? Será que é porque ele é amigo do Cariani? Serjão, se liga nesse pré-treino que eu tenho aqui. Você vai emagrecer 20 quilos em duas semanas. É o crack. A internet, principalmente o Twitter. AKA agora é X. Ele é um pouco corrosivo realmente. Então assim, tem muita coisa. O Cariani viralizou. Tem Polícia Federal, tem Cariani. Se a gente clica no trending em Brasil, Cariani, a gente vai ver que tem muita coisa, né? Segundo a Rede Globo, o Renato Cariani é o próprio Gus. Fring, inclusive ele irá abrir várias franquias da lanchonete Los Polos Hermanos para lavagem de dinheiro. O Joaquim Teixeira, que é aquela página famosa, resultado do meu projeto como fisiculturista do Renato Cariani. O tempo vai provar sua inocência. Aí põe um senhor que parece que tá um pouco alterado por drogas. É claro que vai ter muita piada, vai ter muita coisa assim, mas na minha concepção o assunto é extremamente sério. Ele pode pegar muitos anos de cadeia se isso for comprovado, mesmo com dinheiro. E atualmente não existem mais celas especiais. As acusações, pessoal, são muito pesadas. São mais de 15 toneladas de drogas. E eu achei interessante, eu recebi o link de um advogado, que muita gente tava pedindo pra eu falar a respeito, etc. Mas eu não queria me manifestar porque era algo muito recente. Então eu esperei um bom período do dia pra fazer o vídeo com informações mais adequadas. E deixa eu ver aqui se eu acho, pessoal. Uma pessoa me falou o seguinte. Rodrigo, não tem a menor possibilidade de ser um mal entendido. A busca e apreensão só ocorrem com indícios. No caso do Renato, tanto a empresa quanto ele tiveram mandado de busca. Então não tem nenhuma possibilidade dele não estar envolvido. O mesmo já irá responder em liberdade. Pois já foi pedido a prisão, o Ministério Público acatou. O Ministério Público acatou. Não é fácil. O Ministério Público acataram a prisão. Mas a juíza do caso não concordou com a MP. E a Polícia Federal, por enquanto, seguem respondendo em liberdade. Ela não concordou com a MP nem com a Polícia Federal. Então ele segue respondendo em liberdade. Aqui estão piadas, né? Porque parece que ele votou no Bolsonaro, não sei. O mundo da internet é muito novo pra mim. Eu comecei a fazer vídeos em novembro pro YouTube. E nunca tinha feito um story mostrando no meu rosto até julho do ano passado. Então eu não consumia nada do Brasil relacionado ao fitness. Então é isso, pessoal. E o que eu achei muito triste, eu não sei se eu vou achar, é a casa dele, né? Quando a gente tem a casa invadida, cara. É muito sério, né? O PF pediu a prisão de Renato Carino por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas, mas o pedido foi negado pela Justiça. Cortina de fumaça foi criado pela Gestapo do Estado. Todos que apoiaram o Bolsonaro vão passar por perseguição caso nada seja feito. Eu acho que não tem nada a ver isso aí. É uma investigação muito séria, né? Foram 60 notas falsas de valores exorbitantes. Então é algo que realmente merece uma investigação adequada. Aqui na CNN também. Foi publicado em todos os veículos de grande porte. Influenciador fitness, a Polícia Federal de São Paulo fez uma operação na manhã dessa terça-feira, dia 12, contra uma organização criminosa pelo desvio de produtos químicos na paraprodução de drogas. O influenciador Renato Cariani e uma empresa da qual ele é sócio estão entre os alvos da ação. Com mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, em todas, tá? Renato é um dos maiores influenciadores fitness do... Não, ele é o maior do Brasil, né, pessoal? Ele é o maior. E eu tava achando fascinante a sacada que ele teve do projeto com o Flow, com o Famosos, porque motiva a galera a buscar a musculação sem o uso do suco. Porque todos esses que participaram do projeto com certeza não usaram e mostraram que é assim possível mudar os hábitos e o físico de forma natural, beleza? Renato é um dos maiores influenciadores do segmento fitness. Nos seus perfis não faltam fotos com apresentadores de TV, cantores, modelos e outros influenciadores. Sim, o Renato, ele representa o fitness do Brasil e eu achei fascinante a sacada de fazer esses projetos com pessoas conhecidas. Então tá em todas as redes sociais, tá, pessoal? Aqui foi o que eu mostrei pra vocês. Saiba quem é Renato Cariano, nós já sabemos. Eu já mostrei esse vídeo pra vocês. E assim, eu tô assustado com a repercussão que se tomou. Eu tô triste. Meu canal não é um canal de fofoca. Eu não faço conteúdo do gênero. Repudio conteúdo de fofoca que julga, rotula, utiliza palavrões no linguajar. Eu acho medíocre, mas é um caso que merece destaque. E eu tô num pensamento positivo. Muitos me chamam de tolo, mas eu quero que isso seja um mal entendido. Porque eu tento ver o bom nas pessoas e eu espero de coração que tudo seja esclarecido. Mas realmente, quem tá envolvido nisso tem que pagar. São toneladas de drogas. E é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? O que tá acontecendo? Comenta aqui embaixo. Ah, antes, vamos dar uma olhada na opinião de um advogado penal. Eu recebi esse vídeo de um seguidor no Instagram. Esse aqui é Anderson Santos. Ele tem um canal pequeno no YouTube. E ele é um advogado penal. Eu gostei da forma que ele explicou a situação do Renato. Pois convenhamos, no âmbito da justiça, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Vamos ver o que esse advogado especialista no assunto tem a dizer. Podemos dizer que Renato Cariani realmente está envolvido. Ainda não. Porque ele precisa ser julgado. Ele precisa se manifestar. Fazer a defesa dele. Mas uma certeza se tem. Sempre que um delegado de polícia pede mandado de prisão ou de busca e apreensão. Nesse caso, foi busca e apreensão. É por quê? Porque existe suspeita de que aquelas pessoas estão envolvidas. E prova, materialidade de que o crime realmente existiu. Então, hoje, o que consta? Se a justiça liberou o mandado de busca e apreensão, provavelmente, no inquérito policial onde ele está sendo investigado, há provas e há indícios de que ele esteja participando e envolvido com isso. Porque sem essas provas, sem esses indícios, a polícia não vai liberar. E caso venha a se confirmar esse crime, quais são as penas? Bem, isso aí está lá no artigo 33 da Lei de Tráfico de Drogas, inciso I. E o que acontece? Tem pena de 5 a 15 anos, além de multa. E normalmente, nesse tipo de crime, não se encerra aí. Vem formação de quadrilha, vem lavagem de dinheiro, às vezes vem falsidade de documentos. Então, assim, a situação é complicada. Provavelmente, se ele vier a ser condenado, a pena pode passar de 15, 20 anos. E hoje, o que se pode afirmar é que já existe, sim, suspeitas. Porque a partir do momento em que a polícia consegue, junto da justiça, o mandado de busca e apreensão, é porque a polícia já tem provas de que essa empresa, a Anidrol, que é a empresa do Renato Cariano, e ele também, porque pelo que eu li na reportagem, está dizendo que ele também sofreu bursos. Então, ele também, existem indícios dele. A polícia deve ter algum tipo de ligação, fotos, algo nesse sentido. Algo que prove esse envolvimento, depoimento de testemunha. Então, vamos acompanhar esse caso. Vamos continuar vendo no que vai dar. A notícia é muito recente. Aconteceu agora de manhã. E muita coisa vai rolar. Ele não se manifestou ainda. A defesa dele não se manifestou. Provavelmente, durante o dia que saiu, vai estar saindo em vários canais marombas. Muito influenciador vai estar se manifestando. E ele também deve ir a público se manifestar em algum momento. Essa é a notícia rápida. É só comentando o que aconteceu no dia de hoje. E se você... É isso, pessoal. O que a gente sabe até agora? Que é uma situação delicada. É uma situação séria. Que, por ele ter sofrido um mandado de busca e apreensão, o nome dele pode estar envolvido nessa história, não só por ser sócio, como o advogado disse. Talvez existam outras coisas que estão acontecendo que a gente não teve acesso ainda. E é como eu disse, eu espero de coração que tudo seja um engano. Nós não podemos julgar. Muito veículo de comunicação, muito influenciador que vai fazer vídeo, o que eles querem? Eles querem ser os primeiros. Os primeiros a postar, os primeiros a engajar. Mas o mais importante numa situação como essa, não é ser o primeiro, em nenhuma situação jornalística. O importante não é ser o primeiro. As coisas estão invertidas. O importante é estar correto. O importante é analisarmos todas as informações antes de tirarmos as nossas conclusões. Não podemos afirmar de forma alguma que Renato Cariani é culpado de algo. Isso acabou de acontecer. Vamos aguardar. Vamos orar. Vamos tentar ver o melhor nas pessoas. Renato tem muitas empresas. Talvez um funcionário tenha feito isso. I don't know. You guys tell me. E aí, o que vocês estão achando dessa situação toda? Será eu ingênuo? Por quê? Porque eu quero acreditar nas pessoas? Vocês acham que já era, que a casa caiu? Vocês acham que isso que já temos de informação é suficiente para condená-lo? Vamos esperar. Breaking News. Durante a confecção do meu vídeo, Renato Cariani se manifestou. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o assunto. Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer para vocês. Afinal de contas, está rodando tanta notícia e tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã, eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, onde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei porque ele corre em processo de justiça. então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios. Então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981. Então ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda onde a minha sócia com 71 anos de idade ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. Uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para a minha sócia, para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens, obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi, porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu, um beijo e obrigado aí por todas as mensagens. Hoje, eu recomendo que todos fiquem atentos no Jornal Nacional e provavelmente domingo no Fantástico. Esse caso vai dar o que falar. Não por ser o Renato Cariani, mas pela quantidade de drogas que foi produzida com esse desvio de produtos químicos. mais de 15 toneladas de crack. Isso abasteceria a Cracolândia por anos. Isso movimentaria perto de um bilhão de reais, talvez mais, pois os traficantes sempre subdosam o produto, assim como o suco. Eles subdosam e o rendimento é muito maior. Eu não quero acreditar que ele faria isso. Ele é rico, empresário, tem uma bela família. Eu espero de coração que a ganância não tenha batido na porta dele. Eu espero de coração que isso seja um mal entendido. Ah, Rodrigo, mas você está defendendo o Renato. Não! Eu não defendo ninguém. Mas eu quero acreditar nas pessoas. Eu quero acreditar que alguém que já tem milhões de reais na conta não faria isso. Eu quero acreditar que alguém que já é bem sucedido no meio fitness pregando saúde, pregando alimentação adequada e treinos de musculação não cederia às drogas. Não me refiro ao suco. Eu não vejo ele mandando ninguém usar o suco e etc. Até mesmo os projetos recentes dele foram com pessoas que não utilizaram o suco e tiveram resultados fascinantes. Não sou amigo dele, mas respeito a trajetória dele. Ele fez muito pelo fitness do Brasil. E aí, qual é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. E essa foi a minha reação ao caso Cariani que explodiu hoje 12 de dezembro de 2023 às 3h54 da manhã. Eu espero que ele seja inocente e se não for que ele pague com o rigor da lei porque desviar produto químico suficiente para produzir 15 toneladas de crack não deve ser tolerado. Isso é demoníaco. E por enquanto eu já tenho o meu veredito. e o meu veredito suspeito. Please, kids, don't do drugs. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay netty, kids. Rodrigo Góes out.